TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá telespectadores da sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Estamos iniciando o programa cultural Cordel e Viola. Hoje aqui com um convidado muito especial, Cris Piniano Neto, grande amigo, poeta, cordelista, repentista, escritor e ex-secretário de Cultura do Rio Grande do Norte. Olá Cris Piniano. Olá Paulo de Taço, prezados telespectadores. Mas vamos conversar sobre o assunto que eu mais gosto de conversar, que é a cultura popular nordestina, com especialidade a literatura de cordel e o repente. Essa diferenciação que pouca gente faz, porque há uma área de interseção muito grande entre o repente e o cordel escrito. Mas há uma diferenciação que precisa ser caracterizada. Como é que a poesia chegou na vida do Cris Piniano? Você é natural de Mossoró? Não, eu nasci numa cidade do Rio Grande do Norte, lá na região Trairi, que é entre o Agreste e o Ciridó. Uma cidade chamada Santo Antônio, mas por uma tradição que antes, há 170 anos atrás, o lugar se chamava Salto da Onça, devido a uma história lá que hoje se confunde com a lenda. E o padre veio e mudou o nome para Santo Antônio, mas o povo não deixou de respeitar o padre, mas não abriu mão do nome que o próprio povo colocou no lugar. E ficou Santo Antônio do Salto da Onça, apesar de ser registrado só Santo Antônio, mas tem outro Santo Antônio lá. Se você não falar Santo Antônio do Salto da Onça, as pessoas se confundem. Vim morar em Mossoró para estudar agronomia em 1975, por lá comecei a trabalhar, casei, fiquei, e hoje eu moro numa cidade vizinha a Mossoró, que é a Serra do Mel. Mas o meu ponto de referência é Mossoró, porque é onde tem a atividade cultural maior. Inclusive, Serra do Mel tem uma história interessante com relação à questão da divisão do município em estados, que são assentamentos. Conta um pouco dessa história aí. Serra do Mel é um projeto de colonização da época da ditadura militar. Um governador muito hábil, muito capacitado, que era Cortês Pereira, que foi diretor do Banco do Nordeste, aqui em Fortaleza. E ele passava de avião, entre Fortaleza e Natal, por cima de Serra do Mel. E tinha muita área devoluta e muita área ocupada irregularmente, e ele resolveu ali fazer um projeto de colonização para absorver os trabalhadores de Salinas, que tinham uma tradução de esquerda muito grande, desde a guerrilha de 1936, chamada Guerrilha do Garrancho. Foi a primeira guerrilha marxista-laninista do Brasil, talvez da América Latina, porque foi muito antes de Cuba e até da China, etc. De modo que ele fez esse projeto, e o projeto é um projeto grande, 615 quilômetros quadrados, maior do que 80% dos municípios do Rio Grande do Norte. E acabou que em 1988, o projeto é de 75, 74, em 1988, Serra do Mel se transformou em município. E esse município é dividido num modelo que ele estudou muito, quando era aqui do Banco do Nordeste, estudou a reforma agrária em 22 países, e ele fez um modelo parecido com os kibbutos e os moshaves de Israel, divididos em vilas e aquelas vilas com os seus lotes. Lá na frente, outra vila, outra vila, de modo que uma vila dá mais ou menos 3 mil hectares, 59 colonos, e o projeto todo tem 1.196 lotes, 61.500 hectares. Esse projeto é baseado no cajueiro e sempre deu uma produção razoável, apesar desses 5 anos de seca, nós perdemos lá cerca de 2 milhões de pés de caju, mas o projeto continua de pé. Na verdade, hoje não se chama mais projeto. Hoje é o município de Serra do Mel, que é um município bastante promissor, bastante produtivo. E eu sou agrônomo, por formação, adquiri um terreno lá e moro lá, porque é 60 quilômetros de Mossoró, mas é 10 quilômetros das praias, e para a minha família é muito bom. Eu gosto também de morar lá. Que bom. Como é que o Cordel, o Repente, entrou na vida do Crispiniano? Olha, na verdade, Paulo, nós que somos do interior, né, o Cordel, o Repente, está ali toda hora, né? Meu pai tinha uma bodega, e nessa bodega apareciam os recitadores de loas, né? Criava aquelas loas na hora, cantava muito a boio ali, os vaqueiros que passavam para tomar uma de vez em quando. E no dia da feira, normalmente, tinha violeiros ali no entorno da feira, e os cordelistas vendendo com as suas bancas ou rodas de cordel. A ideia do folheto de cordel pendurado num cordão é uma coisa de Portugal. Aqui o cordelista tinha aquela mala de folhetos, faz aquela roda, né? Como tinha aquele microfone enrolado no pescoço. Com uma flanela na cabeça do meu corpo. E fazia aquela roda, e o cara ia cantando, e fazendo aquele suspense. Eu acho que a Globo até aprendeu isso com os cordelistas. Na hora mais empolgada da história, aí ele para e diz, Agora, se não me comprarem dez ou vinte folhetos, eu não canto mais. E o pessoal comprava, e eu ficava ali, como menino, assistindo aquilo. Meu pai plantava fumo e mandioca. E quando ia fazer a farinha, ou quando ia preparar as folhas do fumo, né? Para fazer o fumo de rolo, Eu, como menino ali, mas meu pai me botava para recitar os folhetos, os romances de cordel. Para os trabalhadores. Para os trabalhadores, principalmente as mulheres, que ficavam raspando a mandioca. E também tirando o talo da folha do fumo. Eu ficava fazendo esse papel. Isso me ajudou muito a desenvolver uma leitura escorreita. E me ajudou muito a gostar do cordel. De modo que, na sequência de tudo isso, Para coroar esse processo de ganho de Crispiniano Neto para a poesia, Apareceu um grande poeta na minha cidade, Chamado Nestor Marinho. Um poeta... Hoje ele estaria no top, Nesse meio aí dos grandes, Geraldo Amance, Ivanildo Vila Nova, Oliveira de Panelas. Mas ele, no auge da sua carreira, Ele contraiu uma asma brônquica. E acabou a voz, acabou o pulmão. Ele tinha até uma propriedade rural, Sinal, que tinha comprado a meu avô. E ele acabou com tudo para cuidar dessa doença. E não teve jeito. Passou dez anos com asma. E acabou morrendo. Mas eu ia lá na casa dele, Com a maquininha de datilografia, Daquelas pequenininhas, E ia copiar as poesias dele. Então aquilo me... Me trouxe um grande envolvimento Com a poesia nordestina. Foi o tempo que eu cheguei em Mossoró. E lá em Mossoró havia um movimento muito significativo De um cidadão lá que era poeta, E foi vereador também, Bancário, Aldivan Honorato. E aí nós formamos a Casa do Cantador do Oeste Potiguar. E começamos a fazer um festival de violeiros Todo ano. E também caravanas. A gente fazia caravanas, Oito, dez recitadores, Aboiadores. E a gente saía pelo sertão do Rio Grande do Norte Com o seguinte propósito. Primeiro, você estava na época da novela Saramandaia, A novela Dancindês. Dancindês, né? E a novela Dancindês trouxe aquela coisa da música americana Mecânica, né? Então começaram a surgir as discoteques no interior. Eu chegava numa cidade do interior, do Rio Grande do Norte, Que fazia cinco, seis, oito anos que não tinha uma cantoria de viola. E tinha duas, três discoteques. Aquelas máquinas do tamanho do mundo de som, Estourando os ouvidos do povo e O pessoal dançando, como se diz, na base da macacada. O lixo cultural, a cultura trash, Ou seja, o lixo cultural americano, Que era difundido pela televisão. E esquecendo a nossa cultura popular. Completamente. O forró nem se falava mais e tal. E nós começamos esse trabalho, né? Bacaro fazia as grandes caravanas pelo Nordeste, Indo até São Paulo, Brasília e Rio. E nós fazíamos aqui a caravana, Vinha ali no interior, cinco, seis cidades. Noutras semanas, cinco, seis cidades. E com isso a gente foi recuperando a cantoria de viola e o cordel. E também passamos a levar essas caravanas, Essas turmas, nas escolas de Mossoró. Criamos o projeto Écílio Pinheiro. Écílio Pinheiro. Foi um grande cantador do Rio Grande do Norte, Mas que fez a maior parte da sua carreira no Vale do Jaguaribe, Aqui no Ceará. E ele tinha morrido, O nome do auditório da Casa do Cantador era auditório Écílio Pinheiro. E nós criamos um projeto com o nome dele, Para ir nas escolas, Difundir a poesia popular. E tudo isso foi criando uma geração de pessoas que tinham se desvinculado da cantoria, A ponto de, agora, o poeta Antônio Francisco dizer que, Antigamente, ele, por exemplo, Se apaixonou pelo cordel, pelo repente, Através do avô, do pai, E que hoje os meninos que recebem os cantadores, os cordelistas nas escolas, É que estão trazendo de volta os pais para a poesia popular. E isso é um processo fantástico. Se difundiu também aqui no Ceará, na Paraíba, Pernambuco, Hoje, graças a Deus, está indo bem. Crespiniano, nós sabemos da importância dessa literatura de cordel, Mas, inclusive, acredito que foi até você que deu esse novo batismo A esse tipo de livro que você costuma chamar cordelivro, né? Cordelivro, é. Então, aqui está o cordel. O cordel, nós temos aqui, como vemos aqui a capa na maletinha aqui, Mostrando aqui atrás, aqui, Uma espécie de folheto, aquele folheto. Mas, qual a importância desse cordelivro hoje Na história da literatura de cordel? É, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma caracterização Do que é literatura de cordel. Que eu acho que esse é o nome que realmente prevaleceu, Um nome que não existia, até a década de 50 não se falava nisso. Mas os nossos intelectuais, Ariano Suassuna, Câmara Cascudo e tantos outros, Começaram a trazer esse nome lá de Portugal. E o Raimundo Cantel, quando veio da França, né? Como também pesquisadores americanos vieram por aqui, E esse nome passou a sobrepujar. Ele hoje realmente está aí, A ponto de até, numa questão semântica, Você ter mudado o nome do folheto para um cordel. O cordel é um cordão, é um barbante, né? Mas, de tanto dizer que é um folheto de cordel, Aí foram economizando palavras, Terminou o, chamando o folheto de um cordel, né? Nós, nordestinos, gostamos muito de economizar palavras. Nós vamos aqui para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Cordel e Viola, Entrevistando hoje o ex-secretário de Cultura do Rio Grande do Norte, Crispiniano Neto, poeta, repentista, E também aquele cidadão que hoje é um dos editores de livro, É um dos colaboradores da editora IMEP. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses livros que aqui estão. Chegou o Vale Cultura. Um crédito de 50 reais mensais cumulativos Para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, Comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer. E você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br Barra Vale Cultura Ministério da Cultura Governo Federal Eu tive dengue E passei muito mal. Começou com uma febre alta, Dor no corpo inteiro, Dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, Me passou o tratamento E me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, Que voltasse a unidade de saúde, Porque podia ser a forma grávida da doença. É, tem que mata. De volta com o programa Cordel e Viola Aqui pela sua TV Fortaleza, Canal 61.4 E Multiplay, Canal 6 Entrevistando hoje aqui o poeta Crispiniano Neto Crispiniano, então esse Cordelivro Ele tem tido uma aceitação muito grande nas escolas E aqui no estado do Ceará, Editora IMEP tem feito esse trabalho. Qual a importância da Editora IMEP hoje Fazendo esse trabalho de divulgação da nossa cultura, Inclusive, divulgando vários autores cearenses do Nordeste e do Brasil. Qual é essa importância da Editora IMEP nesse trabalho? A importância da Editora IMEP é muito grande, Porque eu diria que hoje tem umas 25 editoras no Brasil Fazendo o Cordelivro. Mas, sem sombra de dúvidas, A Editora IMEP é a que está à frente nesse trabalho. Qual é a evolução, né? É que as pessoas caracterizam que a literatura de Cordel Tem que ser o folheto, como está aí na mala. O folheto de 11 por 16, ou seja, um quarto de ofício. Tudo bem, essa é a tradição. Mas por que a tradição? A literatura de Cordel, aqui no Brasil, Ela começou aí no final do século XIX E depois, no começo do século XX, com Leandro Gomes de Barros, A primeira capa com xilogravura, Que é um folheto de Antônio de Silvino, Fica aí em torno de 1905, né? A indústria gráfica, ela era muito atrasada tecnologicamente. E era difícil você fazer um livro como esse, Por exemplo, um livro capa dura, de lombada, Policromia, papel coché. Então, o folheto era a forma mais fácil de se trabalhar. Uma folha de papel ofício, impressa de um lado e do outro, Dobrada em dois, dobrada de novo, Ficava um quarto de ofício. E uma capinha de cor, né? Com meia folha de ofício, dobrada, Nem se grampeava naquele tempo, Nem se cortava, o cara ia cortar com o pente, Depois, ou com a tesoura. E muita gente costurava, não tinha o hábito de grampear, né? Costurava com a tesoura, E cada casa tinha aquele baú de folhetos e romances de Cordel, Ou folheto de feira, como chamavam, Ou um baú, ou pelo menos uma caixinha de sapato, Cheio de folhetos, Que eu acho que é um hábito que, lamentavelmente, acabou. Porque aprender a ler em folheto de Cordel é aprender a ler bem, É aprender a ler ritmado, É aprender a ler com autenticidade, né? Uma leitura bonita, escorreita, né? Como a gente chama. Enfim, mas aí veio a editora Luseiro, né? Que começou a fazer um concorrente, ou pelo menos uma comparação, Uma imitação, do livro de um dólar, que é o Bolso Livro, lá dos Estados Unidos, Que aqui também foi muito difundido, com o faroeste, o Bang Bang. Aquele livrinho quadradinho, do tamanho do folheto de Cordel, Mas com a capa colorida, né? E aí a editora Luseiro fez um intermediário, um folheto um pouco maior, Mas com a capa colorida. Metade, né? Metade de uma folha de ofício, mais ou menos. Metade de uma folha de ofício, é... E com a capa colorida, né? E com uns desenhos dentro. Eu diria que aquele sim, é o que alguns colegas nossos começaram a chamar de Cordel Ilustrado. E nós evoluímos agora, na nossa geração, para algo que vai além do Cordel Ilustrado. Isso aqui não é um Cordel Ilustrado, isso aqui é um livro. Agora, o texto é autenticamente de Cordel, né? O texto é de Cordel. Rima, métrica, oração... São as três coisas básicas do Cordel, né? Básica. Se não tiver isso, não é Cordel. Eu já disse a alguns amigos que chegam, ah, eu estou fazendo Cordel. Ok. Eu nem peço para ver, sabe? Já fico com medo. Porque tem os ingênuos e tem os picaretas. Então eu não peço para ver. Se o cara insiste, eu olho, aí eu digo, tá, tudo bem. Você é um poeta. Não sou eu que vou dizer que você não é poeta. Eu não vou fazer como o cara lá da Rádio Nacional, que disse que Luiz Gonzaga não dava para cantar, né? Para tocar sanfona ainda vai, mas para cantar não dá, né? Eu não vou dar uma bobeira dessa. Rapaz, você é poeta. Só não é poeta de Cordel. Tá entendendo? Então, Paulo, você que também é um poeta reconhecido, poeta que sabe o que faz, dentro da técnica do Cordel, você sabe que não é qualquer texto que se diz que é Cordel. E nem pegar, fazer o formatozinho do folheto ali, bonitinho, com xilogravura, com tudo, mas o texto não tem métrica, não tem rima, não é oracionado, como a gente diz, ou seja, o texto não tem coerência nem coesão. Então, não é Cordel. Para conquistar, apaixonar as crianças. A criança, hoje nós estamos numa sociedade altamente visual. Televisão, computador, cartaz, outdoor, banner, né? Então, você tem que oferecer para a criança a beleza visual. A primeira leitura que ela faz é a leitura visual. Ela se apaixona pela beleza do livro e aí ela vai ler a poesia que tem no livro. Então, hoje, isso é o Cordel Livro. É um texto de Cordel em formato de livro. Esse meu, como tem seu também, de Ari Evaldo, de Ruxinol, de grandes poetas aqui do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, em São Paulo. Você falou em São Paulo aí. A editora IMEP, a Câmara Cearense do Livro, em convênio com a Câmara Brasileira, com a organização da Bienal de São Paulo, em 2016, levou um grande número de poetas. Você esteve presente lá. Foi um dos maiores eventos. O estande de Cordel, inclusive, foi o segundo melhor estande, um dos mais visitados, e que abriu um espaço muito grande para os nordestinos na Bienal de São Paulo. Qual a importância daquela Bienal para a história do nosso Cordel? Eu acho que o Cordel entrou em São Paulo no saco, que era a mala que não tinha nó de Luiz Gonzaga, no saco do retirante. Aquele saco de roupa, enfim, uma mochila. Depois, a mala parecida com essa que está aqui no cenário. E o Cordel entrou timidamente, humildemente, às vezes humilhadamente. Está certo? E cresceu, ocupou um espaço. O espaço, por exemplo, do Cordel na Cortez, o espaço da caravana do Cordel, que eles fazem lá pelas escolas, nos ambientes culturais de São Paulo, no Rio de Janeiro, na Feira de São Cristóvão, na Academia, em Brasília. Também tem grandes eventos de Cordel. A Casa do Cantador do Brasil é um projeto feito por Oscar Niemeyer. Então, ali, no centro econômico e político do país, o Cordel já tinha ocupado o seu espaço. Começou timidamente, de maneira muito humilde. E o espaço do Cordel, na Bienal de São Paulo, de maneira oficial, com um estande, era uma carreta de fundo, uma carreta e um pouco mais, ou seja... 250 metros quadrados. 250 metros quadrados. No nosso espaço. Tinha 80 artistas, entre cordelistas, forrozeiros, bonequeiros, aboiadores, recitadores, palestrantes, oficineiros, xilógrafos. Expositores. Enfim, o universo da poesia popular nordestina estava ali. E foi um dos espaços que geraram mais entrevistas, TV, jornal, revista, etc. O segundo mais visitado da feira. E eu diria que ali foi a entrada triunfal da literatura de Cordel nos novos tempos, em São Paulo. E que, a próxima Bienal, o tema vai ser a cultura árabe. E nós já estamos catando, eu já pedi auxílio a Marco Aurélio, que é um grande pesquisador, né? E você também pode ajudar. Qual foi o leito de Cordel que tem origem árabe? Quer dizer, a Donzela Teodora tem origem árabe. Oliveiros e Ferrabrais, né? É da velha Guerra das Cruzadas. Tem várias histórias aí, daquelas histórias de milho e uma noite, né? Da milho e uma noite. Ali Babá e os 40 ladrões, que já tem em Cordel aí há muito tempo. Então, vamos procurar tudo isso para ter um foco na influência da cultura árabe no nordeste brasileiro, que é muito grande. Fagner, de família árabe. Abraão Batista, Abraão... O Tocha? Não, o Abraão do lado do Pátio Cício, que filmou Lampião. Benjamin Abraão. Benjamin Abraão. Benjamin Abraão, que foi um grande cineasta, que teve uma importância muito grande. Árabe, né? Então, nós temos, e também na área do comércio, né? Acho que até o Gereissat aí, e tanta gente. A cultura árabe tem uma influência muito grande na cultura nordestina. Assim como a cultura europeia e a cultura africana, mas principalmente a cultura árabe, que passou 800 anos, 700, 800 anos, dominando a Península Ibérica. Portugal, Espanha, Galícia, né? E é de lá que vem a literatura de Cordel. Então, isso aqui é um resumo geral da cultura mundial, porque o Império Romano foi buscar na Grécia o modelo de Homero e de tantos outros grandes poetas fazerem poesia, traz para Roma, de Roma expande, e quando chega lá na ponta da Europa, na Península Ibérica, encontra com a cultura árabe. E dessa salada, nós temos hoje aí esse resultado fabuloso. Crespiniano, nós tivemos aqui no ano de 2012 a organização desse livro, né? Luiz Gonzaga, né? É o Nordeste nas canções de Luiz Gonzaga. Você foi um dos organizadores, Adelson Viana, Lucinda, e a editora Imep... E Ana Thaís. É, e Ana Thaís, cuidou muito bem desse livro, fez um livro espetacular, como você mesmo disse. É um livro de beleza, é um livro de muita bela feitura. Inclusive, esse exemplar aqui, nós estamos saindo aqui, terminando o programa, estaremos entregando nas mãos dos assessores do presidente da Casa Salmito Filho. É um presente da editora Imep, dos editores para o presidente Salmito Filho. Mas o que é que eu quero dizer? Inclusive, agora, dia último dia, 13, 105 anos já de Luiz Gonzaga. Qual a importância de Luiz Gonzaga na história da cultura nordestina? Aqui nesse livro eu tenho, digamos, um artigo meu, um capítulo do livro, que é Luiz Gonzaga, a enciclopédia do Nordeste. Eu procurei qual o assunto importante para a cultura nordestina que Luiz Gonzaga não tenha abordado em suas quase mil composições. Que ele fez ou que ele cantou dos outros. Mas tinha esse olhar dele. Eu vou escolher essa obra de Janduí Finisola. Eu vou escolher essa obra de Zé Dantas. Quando não era dele, mas ele tinha um motivo para escolher aquela canção, aquela música. Inclusive, chegava para os autores também já dando o tema, né? Também. Já dando o tema, o mote, como se diz, né? Luiz Gonzaga cantou o Nordeste. É impossível você compreender o Nordeste brasileiro, seja na economia, seja na cultura, seja na cultura erudita, no folclore, né? Na questão da religião, na questão da violência, na questão da chuva, da seca, da ecologia, né? Qualquer aspecto da vida nordestina tem alguma música ou várias músicas de Luiz Gonzaga que tratam com uma característica interessante. Seja qual for o assunto, Luiz Gonzaga sempre puxa para o amor, o romantismo, o lirismo, né? Mas, se você... é a seca, mas tem um casamento, tem um namoro, tem uma rosinha da vida. É o inverno, mas tem uma mulher que está esperando um amor qualquer, uma paixão qualquer. Então, Luiz Gonzaga é simplesmente fabuloso. Não tem cabimento, não tem cabimento de uma escola do Nordeste brasileiro, pública ou privada, de qualquer que seja o nível, não ter a obrigatoriedade de estudar Luiz Gonzaga. Sem Luiz Gonzaga você não conhece o Nordeste. Fica suspenso no ar. Que maravilha, né? Nós vamos aí para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos. Esse programa é o programa Cordel e Viola, domingo, 8 da manhã, reprise às 22 horas, segunda-feira, 19 horas e 30 minutos e quinta-feira, 17 horas. Programa Cordel e Viola. Daqui a pouquinho voltaremos com mais Crispiniano Neto falando mais da cultura nordestina. Chegou o Vale Cultura, um crédito de 50 reais mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer. E você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br barra Vale Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. É, eu tive dengue. E passei muito mal. Começou com uma febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grávida da doença. É, tem que matar. De volta com o programa Cordel e Viola. Aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Eu gostaria de aproveitar para abraçar todo o povo bom da região metropolitana de Fortaleza. Meu amigo escritor Fernando Fernandes, muito obrigado aqui em Fortaleza. Aos meus amigos de Maracanãú, Pacatuba. Aos amigos da escola Firmino de Abreu, da escola Adalto Ferreira, da escola José Belisário de Souza. A todos vocês que estão na sintonia, aos telespectadores da região metropolitana, aqueles que chegam para a gente e dizem que estamos vivendo na TV Fortaleza. Muito obrigado. E hoje aqui com o mestre Crispiniano Neto. Crispiniano, nós estamos aí nos aproximando do Natal. O que é que nós temos de bom aí, de história de Cordel sobre o Natal? Tem muitos bons poemas natalinos, né? Por exemplo, o Antônio Francisco tem um poema fantástico, é um urubu quase santo, onde ele conta uma história que Papai Noel ia passando por cima de um lixão com o trenó ali cheio de presentes e uma rena se acidentou por lá e cai no lixão e faz um baita Natal com os presentes que Papai Noel ia dar para os outros e churrasco da rena. Mas eu destacaria, entre tantos bons poemas natalinos, a carta Papai Noel, de Luiz Campos. Luiz Campos é um poema que está bem difundido já. Luiz Campos estava na casa do amigo Aldivão Norato, em Mossoró, e um filho de Aldivão disse, Luiz, eu vou já para a escola e eu tenho que apresentar alguma coisa sobre Papai Noel. Você podia me ajudar? E ele sentou ali na mesa e quase que de improviso, a velocidade do improviso, escrevendo na hora ali, criou essa história fantástica, que seria um menino pobre, um menino de favela. Obviamente, o menino de favela normalmente vem da zona rural, é fruto do êxodo rural, e fala com aquela linguagem do matuto, a linguagem caboclo. E esse é o poema, Carta a Papai Noel, na linguagem caboclo, linguagem que os eruditos chamam de português errado. Mas, quando a gente vai estudar mais a fundo, não é tão errado assim. É um jeito diferente de falar. E que as pessoas compreendem. Compreendem. Eu cheguei em Portugal, o pessoal chama advogado, chama sumana. Então, é um jeito diferente de pronunciar. Então, ele diz, Seu moço, eu fui um garoto infeliz na minha infância, que eu soube que fui criança, mas pela boca dos outros. Só brinquei com os gafanhotos que achavam nos tabuleiros, debaixo do juazeiro, com minhas vacas de osso, essas catrevas, seu moço, que se arranja sem dinheiro. Quando eu via um gurizinho brincando de velocipe, de caminhão ou de jipe, bola, revólver ou carrinho, sentia dentro de mim desgosto que dava medo, ficava chupando o dedo naquele resto de dia, só porque eu não podia brincar com aqueles brinquedos. Um dia eu perguntei para os filhos de um doutor, Diga, fazendo um favor, quem dá isso para vocês? Me respondeu logo uns três. Isso aqui é os presentes. Que a gente é inocente, vai dormir, às vezes nem nota, Papai Noel vem e bota perto da rede da gente. Fiquei naquilo pensando, até o Natal chegar. E na noite de Natal, eu fui dormir me lembrando. Acordei, fiquei caçando, para onde eu estava deitado. Seu moço, eu fui enganado. Que de presente, o que tinha, era de mijo, uma pocinha que eu mesmo tinha botado. Saí com a bexiga preta, caçando uns amigos meus. Quando eles mostraram a eu, caminhão, carro, carreta, bola, revólver, corneta, boneca, máquina de pé, trem elétrico até, mas não brinquei. Só fiz ele. E resolvi escrever uma carta a Papai Noel. Papai Noel é pecado aos outros se maltratar, mas eu vou lhe reclamar de um troço que está errado. Que aos filhos dos deputados, você dá tanto carrinho, mas você é muito ruim, que lá em casa não vai. Por certo, não é meu pai que não se alembra de mim. Você é de roupa encarnada, colorida, bonitinha, nunca reparou que a minha está toda remendada. Seja mais meu camarada, para eu não chamá-lo de ruim. Para o ano, faça assim. Dê menos, filhos do rico. De cada um, tira um tico e traga um presente para mim. Já estou certo que você, só bajula o povo seu. E um pobre que nem eu, você vê, faz que não vê. E se você vê, por quê? Na minha casa eu não venho. O rancho que a gente tem é pequeno, mas lhe cabe. Será que você não sabe que pobre é gente também? Meu endereço eu vou dar, da casa que eu moro nela. Moro naquela favela que você nunca foi lá. E quando você chegar, quer avistar uma palhoça, coberta com lana grossa, com dois buracões bem grandes, e uma porta velha de frande, pode bater que é a nossa. Grande vez, né? O Pai Noel chega aí nas favelas. Luiz Campos era um grande poeta, era genial, né? Um grande poeta. É, Cris Piniano, nessa arte da poesia, quem são hoje os nossos grandes poetas repentistas? Olha, repentistas, tem muita discussão, né? Mas, assim, eu acho que... Porque eu faço uma diferenciação do cantador mais repentista, o mais poeta, e algumas coisas assim. O mais completo, o cantador que canta mais bonito, tem mais musicalidade, eu diria que o cantador mais completo fica aí entre Ivanildo Vila Nova e mais alguns outros. Os nonatos tiveram um momento de grande glória, mas fizeram opção pela área da música. Um cantador muito, muito grande, muito completo, é o Geraldo Amâncio, né? Pedro Bandeira já está com problemas de saúde, mas é um nome, é um monumento vivo da poesia nordestina. E são tantos que até é muito difícil para a gente falar de nomes. Perdemos aí o João Paraibano, né? O Antônio Nunes de França também está no estado de saúde, já que não permite cantar. Louro Branco. Louro Branco, Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, estão vivos, mas sem condições de cantar. Nós temos Oliveira de Panelas que hoje prefere fazer só apresentações e não cantorias. E tem uma geração que chama de geração nova, mas todos eles já são avós. Antônio Lisboa, Edmilson Ferreira, Francisco de Assis, João Santana, Edvaldo Zuzu, são tantos que Jonas Andrade, nós temos muitos bons cantadores. É muito ruim dizer nomes porque você sempre vai deixar alguém de fora. A lista é grande. Agora, por mais que se pense que a cantoria está morrendo, como alguém pensa que o Cordel está morrendo, a gente vê sempre aparecendo novos cantadores. Pois é, lá no Rio Grande do Norte tem lá o nosso amigo, que me falha o nome dele agora, mas bem jovem, Felipe. Aqui no Ceará nós temos o Guilherme Nobre com 16 anos que já está também dando grande contribuição à nossa cantoria. Quer dizer, então, era isso que eu queria fechar essa parte da cantoria. Só um detalhe aí é que as pessoas não entendem muito bem como é que se forma um cantador. Um cantador de viola, a primeira pedagogia é aquela dos filósofos gregos. O aprendiz se junta ao mestre e sai com ele, por exemplo, o Nobre aí que você falou. Guilherme. Anda muito com o Geraldo. Aí ele canta com o Geraldo Manso, outro dia canta com o Flamengo, depois se dupla com um cantador mais experiente que vai tirando as dúvidas quando ele erra. Depois, ó, vem cá, não é bem assim, precisa fazer, né? E vai melhorando. Então, é de 5 a 10 anos o processo de formação de um cantador de viola. É muita técnica, é mais de 100 estilos, cada um tem uma musicalidade diferente, cada um tem uma metrificação diferente, uma colocação de rima diferente. Então, a maneira de explorar o assunto, né? E tem os cordelistas, né? Para mudar. Também, não é fácil. A gente vê assim, como no forró, que você tem o forró e o forrinho, que Chico César chama de forró de plástico, mas no meio de milhares de forrozeiros de boa, de má e de péssima qualidade, vão se destacando os bons. E também, muita gente pega na viola, começa a cantar, muita gente começa a fazer cordel, de qualquer jeito, mas no final vai ficar Paulo de Taça, Arievaldo, Cléus, Ruxinol, né? Vai ter mil, dez mil, mas vão ficar vinte, trinta, quarenta no Ceará, dez, quinze, vinte na Paraíba, dez, quinze, vinte no Rio Grande do Norte. É assim. Cris Piniano, a editora IMEP, além de ter inovado com esses textos em livros, né? Do Cordel, nós sabemos aí de um grande projeto chamado Nas Ondas da Leitura. Qual a importância desse projeto? Pois é, aqui está o catálogo do projeto Nas Ondas da Leitura. Falam muito, né? Fazer um Brasil de leitores. Ora, o Brasil tem uma média de leitura de quatro livros por brasileiro por ano, mas incluindo aí o livro técnico, o livro religioso, o livro de alta ajuda, o livro didático e o livro literário. Quando você está falando em formação de leitores, é focado em livro literário, livro com texto, gêneros textuais literários, poesia, seja cordel, soneto, poesia popular era o dita, poesia modernista, seja dramaturgia, né? É, ou qualquer outro gênero literário. Enfim, nesse particular do gênero literário, nós tínhamos atingido 1,8 livro por brasileiro ano. Em 2014, caiu para 1,7. No Nordeste, a média é 1. Na Colômbia, um país mais pobre, mais atrasado do que o Brasil, a média é de 4 livros literários. Nos países mais desenvolvidos, Suíça, Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, você tem 8, 8 livros lidos por habitante ano. Então, o projeto nas ondas da leitura que a Editora Imep faz em parceria com algumas prefeituras, são 8 livros por menino, por criança, menino ou menina. Não vamos discutir aqui ideologia de gênero, senão para a entrevista. Mas, enfim, cada aluno, ou aluna, vai ler 8 livros por ano, um por mês, e vai fazer a leitura silenciosa, a leitura dramática, a leitura coletiva, né? E, depois de lido o livro, o aluno vai recontar, que é a prova de que ele compreendeu, que ele absorveu, realmente, aquela mensagem, e ele tem a capacidade de recontar. E, ao recontar, ele vai recontar num gênero textual diferente, ele pega um livro, qualquer um livro desses aqui, e vai transformar um livro de poesia em conto, em crônica, ele vai fazer o inverso, vai pegar um livro de conto, de crônica, de fábula, e vai transformar em cordel, ele vai desenhar o que ele leu, ele vai... Teatralizar, Teatralizar, A dramatização, ele vai fazer um jogral, vai fazer uma dança, enfim, é a maneira do aluno provar que realmente compreendeu. No final do ano, os melhores trabalhos dos alunos vão ser transformados num livro dos alunos daquele município. Quer dizer, então a editora ainda tem essa contribuição que ela produz o livro do próprio aluno. Exatamente. Ao final do ano, são escolhidos pela equipe pedagógica do município os melhores textos, os melhores desenhos, e são transformados num livro que a editora, sem cobrar mais nenhum centavo, ela dá mil livros para o aluno, naquele momento, ele passou a ser o aluno leitor e escritor. É uma maneira de desmistificar a figura do escritor que o aluno pensa, Zé Alencar, então ele pensa logo na estátua, algo de cento e tantos anos lá para trás, e de repente ele vai ver que ele também pode ser um escritor. o pai vai receber um livro autografado pelo filho, o prefeito, o vereador, o padre e o pastor. Nós estamos aqui encerrando aqui quase essa entrevista, mas só rapidinho aqui lembrando, o poeta roxinol do Rinaré tem uma sobrinha em Brasília, e quando nós estivemos lá na feira do livro, ele falou, né, e aí a professora apresentou na escola um livro do roxinol, e aí quando a menina disse que era sobrinha do autor, ninguém acreditou, foi preciso que ela levasse o livro no outro dia autografado pelo roxinol para provar de que ela realmente era sobrinha do autor. É, isso aconteceu comigo também, meu sobrinho em Natal disse que eu era amigo do presidente Lula na época, né, Lula era presidente, ninguém acreditou, o menino teve que levar o livro com o discurso de Lula na minha posse na Academia Brasileira de Literatura de Cordel no Rio de Janeiro, e enquanto não levou, ninguém acreditou, ele queria estar que eu fosse lá, eu disse que desse jeito eu vou ter que levar Lula na sua escola. É, Crispiniano, qual o seu recado final aí desse projeto da Editora Imep, do que vem se fazendo em prol da literatura de Cordel em nosso Ceará e no nosso Nordeste e no país? Olha, eu acho o seguinte, Paulo, nós vivemos um momento bom, um momento bom, né, eu costumo dizer nas minhas palestras que todos os intelectuais que previram a morte da literatura de Cordel já morreram. Eles morreram e a literatura de Cordel ficou. Então, nós vamos continuar. A literatura de Cordel se adaptou, né, à convivência com o jornal, com o rádio, com a televisão e agora muito bem com a internet. Então, tudo que diziam que ia destruir a literatura de Cordel virou parceiro da literatura de Cordel, né, e que os diretores de escolas, os pedagogos, os supervisores, os secretários, os gestores da educação, os prefeitos, entendam que eles não têm nada a perder, né, em colocar livro nas mãos dos seus alunos, transformá-los em alunos leitores. A não ser aqueles políticos tão ruins, mas tão ruins que sabem que se o povo aprender ler, deixa de votar neles. mas os outros, os que têm confiança, que querem fazer o bem, que são políticos para promover o bem público, como é o papel real, né, da política, então, que invistam mais, né, tanto os gestores como os meios de comunicação. Vamos dar mais espaço e, com certeza, não se arrependerão, porque cultura é audiência e cultura e cultura é até consolidação de lideranças políticas também. E aí, só levando aqui aos nossos telespectadores, vocês que querem conhecer mais a coleção de livros da editora IMEP, que tem feito um trabalho para divulgar o nosso Nordeste, o nosso Cordel, pode visitar a livraria Benfica, no Shopping Benfica, lá vocês terão ali, na parte inferior do Shopping Benfica, lá nós temos essa livraria chamada Livraria Benfica, e lá nós temos toda essa coleção da editora IMEP. Crispiniano, foi um prazer, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação no programa Cordel e Viola. Esse programa vai ao ar todos os domingos, 8 da manhã, reprise às 22 horas, segunda-feira 19 horas e 30 minutos e quinta-feira 17 horas. E depois vai para o canal do YouTube aqui na Câmara Municipal. É o programa Cordel e Viola e nós ficamos imensamente gratos pela sua visita. Eu que agradeço e fico à sua disposição sempre que você precisar, sempre que você quiser, estarei aqui para esclarecer mais alguma coisa dentro da nossa arte, porque esse é um papel importante nesse processo educativo e cultural. Programa Cordel e Viola, tenham todos uma boa semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto A emissora da Casa do Povo